Atenção, com o novo governo presidido por Jair Bolsonaro, será o fim do FIFGTS? Como ficará esse direito para você? Meus caros amigos e amigas, mais uma vez agradecendo de sobremaneira a tua presença aqui em nossos vídeos do NEAF Concursos. Eu tenho absoluta certeza que esses vídeos têm o objetivo de orientar, tá ok? De um modo imparcial todos os nossos telespectadores aqui do YouTube. É muito importante que os seus comentários, já agradeço pelos comentários, muito obrigado. Peço o compartilhamento desse vídeo também, porque quanto maior a quantidade de pessoas, sem dúvida nenhuma, nós faremos uma sociedade melhor. Muito bem, com o novo governo Jair Bolsonaro, ficou evidenciado que ocorrerá mudanças ou o fim do FIFGTS. E aí a mídia, meus caros amigos, tanto televisiva, de jornais, de internet, jogaram várias notícias da seguinte maneira, acabará o FIFGTS. Calma, eu sou professor e advogado trabalhista, sou autor de livros, então deixa eu falar de um assunto que eu, modeste à parte, entendo um pouquinho. O que será modificado, ou quiçá será o que terminado, é o FIFGTS. O que é FIFGTS? Fundo de investimento do FIFGTS. Deixa eu te esclarecer como é que funciona isso. Todo empregado registrado em carteira é recolhido um valor de 8% em uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Então, todo mês, até o dia 7 de cada mês, o empregador deve recolher, tá certo? Até 8% do valor da remuneração do empregado na conta, obviamente, da Caixa Econômica Federal. E quando esse empregado é dispensado, ele levanta esses valores com uma multa ainda a mais, né gente? 40% sobre o que foi depositado. É como se fosse uma, entre aspas, poupancinha em nome do empregado. Isso é bom? Isso é bom. Asegura? Asegura. Dá uma certa estabilidade financeira até encontrar um novo emprego? Via de regra, esta ideia. Pois bem, esse dinheiro, agora deixa eu ver agora o lado do governo. Esse dinheiro, ele entra para as contas públicas. Então, todo mês, a empresa deposita. Perfeito. Isso vai para uma conta comum, que é a conta do FGTS. E lá no Ministério do Trabalho, obviamente, existe o Conselho Curador do FGTS, que é um grupo de pessoas, tá certo, senhores? Que o objetivo deles é fazer um investimento deste dinheiro do FGTS, muitas vezes a favor do quê? De construção de casas próprias, tá certo? De manutenção de habitação em sede urbana, tá certo? Em área urbana, melhor dizendo. Então, o objetivo é pegar esse dinheiro do FGTS e investir, tá certo, meus caros amigos, para que ele renda, obviamente, pague os empregados e sobre algum dinheiro ainda para o governo. O que, teoricamente, está sendo discutido? Que esse fundo de investimento não será gerido mais dessa maneira. Existe uma discussão com o novo governo, se esse dinheiro vai para o Ministério da Fazenda, se ele se mantém no Ministério do Trabalho, com a sua mudança para uma secretaria, talvez vá para o Ministério da Previdência, ou seja, nós estamos diante de uma situação que está nebulosa, mas do ponto de vista do empregado. Isso irá mudar alguma coisa para você? Não! Se você continuará trabalhando, registrado em carteira, a empresa vai continuar depositando até o dia 7 de cada mês, 8% da sua remuneração e quando você for mandado embora, você vai levantar o seu fundo de garantia na Caixa Econômica com a multa dos 40%. Nada disso será alterado. O que está sendo alterado é a perspectiva do governo em investir ou não esse dinheiro do FGTS em outras situações. O que o novo governo quer, a meu entender? Dar não apenas um caráter de investimento na zona urbana, mas também poder expandir isso para a zona rural. Isso precisa de uma alteração na lei do FGTS. Com isto, meu caro, é uma segurança que eu te dou que o seu fundo de garantia está no artigo 7º da Constituição e isso é um direito trabalhista seu. Estamos de olho, hein? Estamos de olho e qualquer novidade eu volto aqui para que a gente possa conversar. Combinado? Muito bem! Gostou desse vídeo? Eu espero que sim, tá bom? Não deixem de clicar no link NEAF Concursos, tá bom? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, receba as comunicações dos novos vídeos e acompanhe os novos vídeos, porque com certeza nós traremos muitas novidades para você. Combinado assim? Estou te esperando para os próximos vídeos. Até mais!